Oiê, tudo certo? Você sabe quantos alunos tem na UFU, quantos servidores trabalham, que cursos a universidade oferece? Tudo isso pode ser encontrado na internet, mas a partir de maio, com planos de dados abertos, a UFU vai disponibilizar essas informações de um jeito que facilita fazer pesquisas e comparações, por exemplo. Lá no portal tem mais detalhes. E termina nesta terça-feira o prazo para se inscrever no primeiro Comunica Ciência, encontro mineiro de pesquisadores e jornalistas. No portal também tem a programação completa e o passo a passo para você se inscrever. Ótima semana para você! Até amanhã!